E aí pessoal, beleza? Tem o jogo do PS2, que é conhecido como O jogo do Caçador de Monstros Que também é baseado num filme Que é do Caçador de Monstros Eu tô falando, isso mesmo pessoal, do Van Helsing Eu sei que muita gente Tem comentado pra eu fazer a gameplay Desse jogo Eu não lembrava muito bem, eu joguei ele muito pouco Mas eu resolvi trazer aqui Trouxe a versão traduzida pra gente Beleza? O filme galera, é bem controverso né Tem gente que odeia o filme do Van Helsing Tem gente que gosta, tem o Rui de Ekman e tal Tem gente que acha nostálgico Mas o jogo é bom, comenta aqui embaixo O que você acha do filme E depois do jogo Eu não lembro de nada, nem do filme A única coisa que eu lembro é que foi um dos primeiros filmes Que eu assisti em DVD Nossa, compramos um DVD, vamos assistir um filme Novo jogo Continuar sem salvar Eu não vou salvar hoje Hoje eu tô bolado Esse aí, o filme do Van Helsing O filme da Mansão Mal-Assombrada Do Ed Murphy Esse aí é trash Horripilante E não no sentido de terror Então começamos o game aqui numa catedral A tradução é bem boa Tem legendas e tudo Então você que quiser entender a história Ver tudo o filminho É, acho que é meio que igual o filme né Ou será que é depois A história Eu não lembro Bom, vamos lá Tem esses crucifixos Que na verdade é Glifo de poder Isso aí nós compramos o combo aqui Pelo que eu tô vendo Esse jogo galera Ele tem um estilo próprio Mas ele também Se baseia muito em Devil May Cry Tá ligado? Vamos ver ó Triângulo eu uso as blades As lâminas Quadrado eu dou bala X eu pulo Bolinha não faz nada R1 e X eu rolo Ah, o R1 ele tipo dá um lock Pode crer O L1 tem esse poder Ah, eu posso desativar e ativar Entendi Legal E aquela barra ali em cima Vé, quanta coisa naquela barra É vida, mano O bagulho é confuso Mas beleza Será que dá pra queimar as paradinhas? Tá, boa Ah, o mais importante Tem um gancho galera É rio e bolinha Isso aqui é bem legal Um dos diferenciais desse jogo E o reflexo aqui é bonitão É um jogo bonito Eu noto que o FPS Ele cai constantemente E volta Mas É bonito Vamos lá No play 2 tem muitos jogos Que são assim mesmo Ó Já vamos estrear o gancho De forma eficiente aqui Pou Da hora, mano Candelabro Vamos se balançar É isso mesmo Sempre me lembro Aquela cena do Resident Evil 4 Lá Que o Leon tem que pular De um lado pro outro Ele usa o candelabro Lá Da Daquela igrejinha Do começo do jogo Play 2 Play 2 traz muitas lembranças Aí o Hugh Jackman Pessoal Estão ligados Nosso querido Wolverine Num papel meio infame Desse aí que ele fez no filme Preciso reassistir o filme Pra ver qual é que é Eu não gosto muito Eu não gosto muito de falação Aí o Hyde Então tá aí o monstrão Transformou Eita Que isso Deixa eu aprender Eu vou tentar usar o L1 Que tem o poder Pro triângulo Aí ó Boa Boa O que que é esse bagulho Do chão aí Toma bala Toma bala aí Coisa feia Toma bala Nossa o cara agora me Tá me arrebentando A pau Aí ó Essa cena não é a cena inicial do filme Acho que é né Que ele arranca o braço no monstro É isso mesmo mano Tem nessa cena Não tô louco Mas que não sai nem sangue O bicho não tem sangue no corpo É só bolacha Ah mas você é o bichão mesmo Quem é Batman Perto de Van Helsing Mano É um jogo Bem recriado assim É difícil recriar A cena de filme mano E ficou bem feitinha Fez o Senhor da Cruz Amém Vamos ver o arsenal aqui pessoal Meu Deus Olha que caro Que é os bagulho mano É muito caro velho Tem que juntar muito Desses negocinhos verdes Jesus amado Esquece Tem alguns flashbacks do filme Esse negócio do trem também Lembra alguma coisa Oh parabéns aos tradutores Mais uma vez Top Ó chegamos em Transilvânia galera É aqui é só terra do gente boa Nosso querido Drácula Então aqui chegamos pessoal Trem largo nós aqui Lugar amigável Não tem uma alma Só assombração Vamos coletar isso aqui Porque tem que ter um milhão Pra você fazer um upgrade Meio assustador esse negócio Tenho que confessar Nossa velho O cara da bilheteria mano Tá o trem funciona Mas na verdade Todo mundo morreu Opa eu vi coisa no telhado Aqui hein Eu odeio vasos Se liga nos objetos quebráveis Eu odeio vasos mano Mandei você vai cagar onde É o mistério de David May Cry Com Kratos Gosta de quebrar os vasos Isso aqui Hum isso aqui Quebra com poder né Aí O novo Glifo de fraude Visita o menu E aprende a ativar Novas fraudes Mas eu não sou caloteiro O que que eu vou querer fraude Cara tem como subir nesse telhado Tenho certeza velho Vi coisa ali em cima Como é que faz Ah Acho que é mais fácil Do que eu imaginei É Ô capeta É que eu não tô entendendo O ângulo da câmera Do bagulho velho A perspectiva Olha isso Até vou esfregar os olhos aqui Não tô Pula pra cá Olha isso velho O bagulho é uma ilusão de ótica velho Ei Meu Deus Ó Ah eu achei que dava Pra usar o gancho pulando Ô capeta É eu cortei o vídeo Porque eu fiquei Dez minutos tentando subir aqui né Cês não viram mas Realmente o pulo é meio clank velho Fique de olho em locais secretos Ah Aqui em cima Tô vendo que tem coisa ali Ah Boa Totalmente Devil May Cry isso aqui velho Você encontrou Você encontrou uma metade De aumento de vida Ah pá Vida máxima Aí mais um Ele já enche Legal Interessante Ó 250 já né velho Você coleta esses bagulhinhos Vai indo Nem parece Vou me mexer Só usando o gancho Tô com preguiça de andar Chegamos em trance E olha lá Portal do Devil May Cry Fechou Chegaram os inimigos Ah que gostoso O bagulho vai levantar Já tô vendo Ó o zoião dele Meio torto Meio vesgo Ali ficou meio feio É isso? Os mortos vão levantar? É isso Bacana Nossa FPS aqui Caindo bastante né O jogo ficou até Meio lento Mas beleza Nossa Cada personagenzinho Tem uma barra de vida Enorme na tela Que exagero mano Assim Tirando que o jogo Tá rodando a 15 frames Agora Tranquilo Aqui é play 2 mesmo Se fosse no emulador Já dava uma arrumada Aqui o console Tá fritando Nossa Eu usei o bagulho Fiquei invisível velho Olha que louco Aquela fraude lá Então no final das contas Eu sou caloteiro sim Mentira Eu não sou não Bastante comandos Aqui é outra parte de vida Eu acho né Vamos ver Não Não é Achei que era outra metade lá Mas pelo jeito não É isso Fiquei invisível velho Que massa É tipo uma skill Que você equipa Bem louco E vamos aqui Pelo jeito Pra mais uma porradaria Nervosa Bora Bora Esses aqui parecem mais bolados Eles são mais fortes Dá pra ver Vamos usar o gancho Aqui nos inimigos Pra ver o que acontece Ah Louco hein O negócio O poder das mãos Deixa bem mais forte Velho Cada inimigo Uma barra de vida enorme Essa aí Essa aí vai acabar Fiquei num botão maior Pra sair da televisão Atravessa o alto-falante E vai lá pro PC Mais crucifixos aqui Nos barris Eu odeio vasos Aquela frase Foi muito tosca Ô capetão Boa Top Vai sumir aqui o bagulho Tá piscando É isso aí galera Vou encerrando o vídeo Por aqui Massa esse jogo Desculpa Deixa o like Se vocês curtiram Comenta aí Jogo bom Filme bom Filme ruim Jogo bom Jogo ruim Acho que o jogo é melhor Que o filme ainda Vamos ver Obrigado galera Me sigam no Instagram É só pra fitas E até a próxima Muito obrigado